Tu vai me ignorar ou abusado? Oi mano, perdão fiado Cê tá dormindo velho? Tô mano, na moral sei que não Você é ser absurdo cara Faz que eu te pedi a arma e tu não me dropa Eu te dropei meu parceiro, tava lá Ah tu me droppou Dropei meu parceiro Ah tá, meia hora depois do freestyle acabar tu me droppou, parabéns mano Pô meu parceiro, tá armazendo um bagulho aqui na minha stream, peço perdão aí Tem um esgoto, menos 50 Tô cagando pro que você tava fazendo mano Caramba, pistola aí meu parceiro Para de me chamar de teu parceiro velho, eu nem te conheço mano Eu só quero jogar um jogo velho Joga aí porra, tá jogando todo torto Que que tu falou? Peguei um canudo Que que tu falou? Tá bom aí, vou te mutar aqui que é mais fácil pra nós jogar lá Pô, quica esse cara por favor velho Quica aí, quica aí Quica esse cara que eu não to mais afim de jogar não Tchuto, tchuto